Música Sandrillon, Cinderela em português, é uma ópera cômica muito engraçada e raramente encenada de um dos compositores mais famosos do romantismo francês, Massnet. Tanto a orquestra quanto os cantores dão um tom de fantasia de uma das fábulas mais famosas da história da ópera. Os figurinos são lindos e a orquestra dá um show à parte, trazendo elementos de solo como o boé e a flauta num momento de grande inspiração. Para saber mais, acesse o site da Cinemark e confira a programação.